Olá pessoal, Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária quinta em litoral sul de São Paulo. Pessoal, tamanho do terreno, 250 metros aqui de terreno. Legal aqui pessoal, corredor dos dois lados, casa isolada, 144 metros pessoal de área construída. Detalhe pessoal, cereja do bolo, 40 metros aqui do mar, tá? E legal desse imóvel pessoal, vocês estão vendo aqui, portão automático, piscina, vou dar uma voltinha rapidinho com vocês aqui, depois eu já venho mostrando detalhes, tá gente? Olha, gesso, rebaixou o teto, tá? A casa principal aqui pessoal, três dormitórios sendo uma suíte e atrás também duas suíte, tá? Corrigindo aqui o proprietário, pessoal, moradores. A casa principal aqui pessoal, dois dormitórios sendo duas suíte e lá atrás também pessoal, tem mais, deixa eu acender as luzes aqui, tem mais também pessoal, uma suíte que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ventilador, ar-condicionado, tá ali o Alex no espelho pessoal, casa pessoal, elétrica, parte elétrica, hidráulica, tudo novo gente, casa muito boa, são moradores, você viu aí pessoal, o capricho aí dos proprietários, olha que coisa linda, e aqui pessoal, você tem mais uma suíte, tem aqui pessoal, o corredor, que você pega a ventilação, a lavanderia, tem tudo aqui. Show né pessoal, vamos lá conhecer pessoal, vou dar a volta aqui novamente, 250 metros de terreno, é 12 e meio de frente gente, 40 metros pessoal aqui do mar, região do Jamaica, Bopiranga, tudo pertinho aqui pessoal, aquilo que eu falo, muda uma rua, já muda o nome de bairro, tá? 144 metros de área construída e legal pessoal, 40 metros do mar. Pardo da frente aqui, como vocês estão vendo pessoal, tudo com revestimento, aqui tá a ducha, olha que coisa linda pessoal, muro tudo aqui da casa, casa com monitoramento, né? Câmeras, o poste pessoal, tudo padrão novo, Sabesp padrão novo, faz tudo pro lado de fora, não tem necessidade de entrar dentro do imóvel, tudo com calha, piso aqui pessoal, antiderrapante, piscina nova também, ficou muito bonita essa piscina branca. Logo na frente aqui que a gente vai começar pessoal, tudo em vidro, alumínio, são duas portas gente, tem aquela parte ali, mas eu vou começar por aqui, tá? Aqui é um piso antiderrapante, piso aí muito bonito e olha que coisa linda gente, ó. Tá vendo pessoal, onde você olha aqui, ó, você vê o vidro, ó, a lateral aqui, lembra que eu falei? É uma casa isolada, ela pega a ventilação, ó, dos dois lados, por quê? 40 metros aqui pessoal, é o mar, tá? Rua já é pavimentada, já tem a calçada também já cimentada, já tem pessoal, o rei de desgoto Sabesp, tá? E olha que coisa linda, ficou essa sala com a cozinha. Pessoal, primeira vez que eu tô vendo, até comentei com eles aqui, achei muito bacana, tá? A churrasqueira tem aqui e já tem o exaustor pessoal, ah, a fumaça, não, já tem o exaustor, já puxa aí a fumaça pra cima, igual o da ilha também pessoal, tem o exaustor ali, puxa tudo lá pra cima. Gente, tudo aqui, ó, granito, tanto essa parte aqui, ó, eu gosto muito pessoal desse desenho aqui de churrasqueira, e olha que bancada pessoal, linda, olha tudo coisa de primeira, tá gente? Elétrica, hidráulica, é uma casa que eles reformaram, o pessoal só aproveitou aqui a parede, porque trocaram tudo gente, ó, olha o corredor que você tem aqui, mas já mostro já, e olha que bonito pessoal, a ilha aqui, coquetop, já tem o sugar como eu falei, a churrasqueira também, já tem o sugar também. Legal pessoal, você tem aqui, ó, a cozinha, aqui ó, a área, cozinha de jantar aqui, né? E aqui a área de TV, luminária zilete, tudo de LED de embutir, olha que bonito que fica aquilo ali, tá? Deixa eu pegar a ponta aqui pra vocês, vocês têm uma ideia, vale a pena pessoal, bem localizado, casa muito boa, muito bacana, tá? Aqui pessoal, vou começar a mostrar já, lembra? São duas suítes, deixa eu ver se eu consigo acender essa luz aqui, acendi errado aqui pessoal, mas vamos lá. Vou aqui pessoal, primeiro, vamos aqui, ó, ó, olha aí gente, o banheiro social pessoal, olha que coisa linda pessoal, ó, revestimento bem diferente, acabamento em gesso, ali o pessoal, luminária de LED sobrepor, box, vidro com acabamento aqui em alumínio, olha que coisa linda aqui, já tem um nicho aqui também muito bonito, chique, né? Já tem aqui tudo planejado para o ambiente pessoal, tomada, tá vendo? Tudo padrão novo, aquela tomada mais bonita, né? E o corredor tá aqui, ó, achei aqui pessoal, ó, e legal aqui pessoal, que é aquele branco quente, a luminária de LED, tá? Olha que aconchegante, combinou até com o quadro que tá aqui, tá? Então vamos lá, já mostrei a sala, a cozinha, o banheiro social, aqui pessoal, vou mostrar aqui já, se acender a luz aqui também, o primeiro dormitório, tá? Esse dormitório aqui, lembra como a gente falou? São três dormitórios, sendo duas suítes, tá? Esse daqui é o dormitório, ó, ventilador de teto, já tá ali pessoal, com ar-condicionado, marca muito boa, dual inverte, olha, uma cama de casal, e olha pessoal, ó, tudo em alumínio, pessoal, ó, você tem aqui o vidro, a grade, já tá com as pingadeiras também, e olha que bonito o primeiro dormitório, deixa eu fechar aqui, já vou apagar aqui, e aqui pessoal, ó, a suíte, tem uma porta muito bonita, ó, bem aconchegante, a luminária de LED, LED branco quente, né? E olha aí pessoal, ó, deixa eu ver aqui, ó, olha que bacana que você tem aqui, aqui já é a suíte, tá? Ventilador de teto, o ar-condicionado dual inverte também, LG, e aqui pessoal, tudo padrão, tá? Alumínio, tudo com grade, pingadeira aqui em granito, olha que bacana que você tem aqui. Bonita aqui pessoal, ó, vidro, ó, vidro, acabamento aqui em alumínio, e aqui ó, o banheiro da suíte. E olha que bacana gente, que bonito que você tem aqui, tá? Acabamento em gesso, ó, tudo planejado aqui pro ambiente. Pretinho combinou, ficou bonito, né? Ó, vidro, e olha que banheiro bonito pessoal. Esse daqui vai dar o acesso, a visão lá pra lavanderia, tá? Ó, com box, gostei desse revestimento. Nicho também. Então, segundo dormitório, segunda suíte, né? Saindo aqui pessoal, vamos lá, tá o Alex ali na câmera. E aqui pessoal, ó, terceira suíte. O legal aqui também, gente, o que que é? Ó, ventilador de teto, ar-condicionado, tudo padrão, né? Esse daqui, gente, ó, ela tem aquela porta de alumínio, balcão, né? Com vidro. Olha que gostoso que você fica aqui, ó, pega uma claridade boa, pega uma ventilação boa também, tá? Ventilador de teto, piso que vocês estão vendo pessoal, é o mesmo piso a casa todinha. E aqui, ó, o banheiro da suíte, gente, ó, esse é maior, tá? Tudo padrão, gente, ó, tudo planejado, verde ubatuba, pretinho, acabamento, box, vidro e alumínio preto. Revestimento lá com acabamento em gesso. E você tem o nicho aqui. Deu pra entender, né, pessoal? Casa principal aqui, três dormitório, sendo duas suíte. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, a parte lá de trás. Dá licença, tá? Tô com os proprietários aqui. Depois eu vou fazer mais um vídeo, tá? Ó, porta de vidro aqui, pessoal. Porta de vidro aqui, ó, acabamento em alumínio, tá? Tudo com cantoneiro aqui também em alumínio. E olha que bonito que você tem aqui, pessoal, ó. Coisa de primeira, tá? Quarenta metros, pessoal, aqui do mar. Duzentos e cinquenta metros de terreno. Cento e quarenta metros. Cento e quarenta e quatro metros de área construída, tá? A frente, pessoal, já é portão automático. Portão social. Mas eu já volto aqui já, tá? Vou mostrar a parte de trás lá. Bastante gancho pra rede. Tudo com calha aqui, pessoal, pra proteger o muro. E olha aqui a cobertura que eles fizeram aqui, pessoal. Alumínio com acrílico, tá? Espingadeira muito bonita aqui, ó. Vidro. Alumínio. Olha que bacana. Câmera. Luminérias aqui de LED. Tá vendo, pessoal? E aqui atrás, aqui também, pessoal, o quartinho da visita aqui. Tem ar-condicionado também, tá? Então a casa são quatro dormitórios. Sendo três suítes e tudo com ar-condicionado, tá? Tá aí o telhado. Aquelas telhas cinzas muito bonitas. Com calha. Esse muro aqui, pessoal, é o muro da casa, tá? E aqui também, gente, ó. A câmera tá aqui. Olha que bacana que você tem aqui, ó. Balcão também e vidro. Alumínio branco. Tem um portãozinho aqui, ó. Eles têm um petzinho. Você fechou aqui. Mas eu já mostro essa parte aqui já, tá? Vou mostrar essa suíte aqui. Ventilador de teto. Padrão, né? Olha que bonito, pessoal. Até o piso. É o mesmo piso, tá? Olha lá o ventilador. LG. Inverte. Muito bom esse ar-condicionado, pessoal. E aqui a gente tem o banheiro da suíte. Legal aqui, ó. Que você tem acesso pra essa parte aqui que eu já vou mostrar, tá? Olha o banheiro da suíte. Tudo planejado, pessoal. Ficou muito bonito esse pretinho aqui, né? Ó, investimento até o teto. Acabamento aqui, pessoal, em gesso. Vidro com alumínio, né? O nicho. Deu pra entender, né, pessoal? Então, aqui, ó. Você tem aquela porta-balcão pro dormitório aqui. E aqui, ó. Você tem... Pra quem tá nessa área aqui, vai usar aqui, né? Fecha essa porta aqui. Ó, porta de alumínio. Luminador ali de LED. E olha o espaço que a gente tem aqui atrás, ó. Legal, pessoal. A frente é muito boa. É 12,5 de frente, né? Então, consegue aproveitar bem os corredores. Vaga pra automóveis aqui, né? E olha a parte de trás aqui. Olha que capricho, gente. Os proprietários aqui, tá vendo? Tem um sótano na parte de cima. Madeiramento. Telha é tudo nova. Ele colocou bastante telha ali, pessoal. De vidro. Você viu que eu nem acendi, ó. Por isso tá bem clarinho, tá? A hora é essa aí mesmo, pessoal. 14 horas e 25 minutos. Tudo grafiado. O muro aqui, tanto da direita, pessoal, como o muro da esquerda, e é o muro alto, tá? É tudo do imóvel, tá? Aqui você tem uma pia de granito, verde ubatuba. Ali, ó, você tem o tanquinho, a máquina de lavar. Ele colocou um revestimento todinho, essa parte aqui, ó, pra não dar umidade pra parte de dentro, né? E olha que capricho, gente, ó. Que você tem aqui atrás. Tudo com cara, pessoal. Tá chovendo forte. Não vai molhar nada aqui. Tá? Agora vou dar a volta por aqui. Vou mostrar a lateral. Já vou mostrar a piscina e já vou finalizar. Gostou, pessoal? Agenda uma visita. Aceita financiamento bancário, pessoal. Pagamento à vista. Tudo de bom, gente, ó. Lembra aqui? Ó, tudo coberto, pessoal. Ó, tudo com acrílico, alumínio. Lembra que eu mostrei essa porta aqui da suíte. Tem um verdinho aqui ainda, gente. Isso é muito bonito. Muito gostoso. E olha que gostoso. Pé direito alto. A área que você tem aqui, gente, ó. Mais um portãozinho aqui. Bacana. E olha aqui, gente, o que eles fizeram aqui também, ó. Olha que bacana. Tá vendo, ó? Tem tudo isso daí, ó. Olha, tem até um espacinho aqui pra você poder plantar, tá? A parte de cima aqui. Luminera de LED. E aqui, gente, a gente voltou aqui na piscina que eu já mostrei, tá? Olha aí, ó. E olha que piscina, gente, bonita, tá? Tudo novinho. Ó, calha. Bacana, né, gente? Que localização boa. Pessoal, 40 metros aqui já é o mar. Rua muito boa. Casas boas. Na rua de trás aqui já conseguimos vender duas casas, pessoal. Ó, bastante gancho pra rede. Luminera de LED. As telhas, aquela cor bonita. E olha que gostoso. Tem o portão social e tem o portão da garagem aqui. Que é portão automático, né? Tudo novinho. E aqui, pessoal, um, dois, três, quatro automóveis. Aqui você consegue colocar tranquilo. Tá bom, gente? Mais um imóvel aí. Você que gostou, a gente, uma visita. Você que não é inscrito, se inscreva. Compartilhe, comente, pessoal. E compre. Porque quem compra, ganha. Tá bom, pessoal? Obrigado. E até o próximo vídeo. Por favor. E aí E aí E aí E aí E aí